Salve, salve rapaziada! Beleza, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom rapaziada, estou começando para vocês aqui mais um vídeo, tá? Graças a Deus o vídeo de hoje eu vou estar gravando para vocês aí, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o meu canal. Hoje é domingo, foi na sexta-feira, tá pessoal? Na sexta-feira eu posto vídeo todo dia às 18 horas, tá? E aconteceu uma coisa com o meu canal, pessoal, é difícil até de falar, mas graças a Deus agora está tudo bem, tá? Eu vou, durante o vídeo aí, vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui nesse canto aqui, do e-mail que eu recebi do YouTube, tá? Eu tentei entrar num vídeo meu, pessoal, para mim ver, fazer alguma coisa na descrição do vídeo, né? E quando eu tentei entrar nesse vídeo, pessoal, apareceu uma mensagem que o vídeo tinha sido excluído, inclusive a conta tinha sido excluída, a conta foi removida da plataforma do YouTube, tá? Eu já me assustei, mas eu pensei que tinha sido um erro na hora que eu entrei na página, eu pensei que tinha sido um erro. Então, pessoal, aí o que eu fiz? Eu atualizei a página e realmente apareceu uma nova mensagem de novo que eu vi que tinha sido removido, o canal tinha sido removido da plataforma, tá? Falando que eu tinha infringido as diretrizes da plataforma do YouTube, beleza? Bom, como vocês sabem, meu vídeo, os vídeos que eu gravo não tem palavrões, não tem, como podemos dizer assim, violência, conteúdo de violência, É... conteúdo de... nudismo ou algo do tipo, tá, pessoal? É... e lembrando aí, se vocês não é inscrito no canal aí também, pessoal, já se inscreve aí no canal, deixe seu joinha aí, compartilha o vídeo aí, pessoal, que pode acontecer com alguém também e o que aconteceu comigo, tomara que não aconteça com ninguém aí que tenha canal também no YouTube, tá? Se você tem um canal no YouTube também, é... cuidado com as regras do YouTube, tá, pessoal? Segue as regras de jeitinho. Então, pessoal, voltando ao assunto aqui, é... Aí eu fui verificar meu e-mail, entrei no meu e-mail, tem um e-mail lá do YouTube pra saber o que tava acontecendo, né? Que o meu vídeo tinha sido removido. Antes de eu entrar no e-mail, eu tentei entrar em outro vídeo. Eu entrei em outro vídeo, pois o mesmo... o outro vídeo também tava a mesma mensagem, falando que o meu canal tinha sido removido, o conteúdo tinha sido removido, beleza? Eu entrei um pouco em desespero na hora, tá, pessoal? Porque não é fácil, eu tô... há dois anos. Eu tenho esse canal há 2009, só que eu tinha postado três vídeos lá em 2009. Inclusive, esses vídeos tá privado, tá? Não tá... não tá ativo aí pra você estar vendo esse vídeo por causa de conteúdos de direitos autorais, tá? Eles têm algumas músicas e eu deixei privado, beleza? Então, pessoal, aí eu nunca levei o canal pra frente. E agora em 2019, que foi quando eu comecei a gravar aqui pro canal, tá? Aí eu tô com o canal ativo desde 2019. Se eu não me engano, foi em junho ou foi em julho que eu comecei a deixar o canal ativo, postar vídeo toda semana, tá? Eu posto vídeo uma vez por semana. Então, é... foi um baque pra mim. Recebeu o e-mail falando que minha conta tinha sido removida porque eu tinha infringido as diretrizes da plataforma do YouTube, tá? Aí eu entrei no e-mail e o e-mail tava lá. Que minha conta tinha sido removida. Por ter quebrado as regras, né? Na plataforma e tal. E tinha um link lá pra eu entrar com um recurso, né? Explicar, né? E perguntar por que minha conta tinha sido removida. Eu entrei com o recurso e coloquei lá, pessoal. Coloquei meu nome, coloquei o link do meu canal, o nome do meu canal. Expliquei, não sabia o que tava acontecendo, qual foi a regra que eu tinha infringido que... Porque meus vídeos... Já coloquei meus vídeos, como eles podem verificar, não tem conteúdo de violência, não tem conteúdo de nudismo, não tem palavrão. A gente aqui no canal... Eu no canal aqui não falo palavrão. Não fico falando muita gíria. Então, não tem esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, tá? E já deixando os comentários aqui também, o que vocês acham que pode ter acontecido. Eu no momento, eu pensei assim, será que alguém hackeou minha conta e excluiu o meu canal, né? De repente, alguém hackeou minha conta, foi lá na desconfiguração lá e excluiu o meu canal. Então, eu comecei a pensar isso, tá? Então, assim, eu fiquei bastante triste, tá, pessoal? Fiquei muito triste mesmo. Porque eu tô aí, acho que há dois anos. Completei dois anos e pouquinho, acho, se eu não me engano. Então, tô completando... Não, tô completando dois anos agora em junho ou julho, tá? Que eu vou completar dois anos com o canal ativo. Então, eu fiquei um pouco triste, pessoal. Na hora eu até chorei também. Hoje é domingo, isso aconteceu na sexta-feira. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês hoje. Eu tô gravando agora no domingo, aconteceu na sexta-feira. E esse vídeo aqui pra vocês, pessoal, vai sair na sexta-feira. Que eu vou antecipar esse vídeo, vou pular alguns vídeos antes. E vou antecipar esse vídeo aqui pra vocês estarem vendo esse vídeo hoje, beleza? Então, pessoal, aí eu mandei lá falando que meus conteúdos não tinham violência, não tinha palavrão, não tinha excitação ao ódio. Que eles têm um ranking lá que você coloca, que tem no seu vídeo aí, as pessoas que eles colocam lá. Eu sempre coloco que não tem nada daquilo. Não tem violência, não tem nada, tá? Aí, é, mandei esse e-mail pra eles. Isso foi, se eu não me engano, foi uma 5 e 20... Entre 5 e 20 e 5 e meia que aconteceu, tá? Que eu entrei lá e deu como conta removida. Eu nem sei se algum de vocês chegou a entrar no meu canal. Os canal parceiro, eu entrei em contato com eles, tá? Eu vou deixar o link dos canal parceiro aqui embaixo na descrição. Que é o Bruto79 e o Fusca67Azul, beleza? E o do Alan Luiz também, do Procura Sobrenaturais, beleza? Alan, um abraço aí, amigão. É, e melhoras, tá? E, inclusive, aí mandei o e-mail pra eles. Entre 5 e 20 e 5 e meia. E nisso, pessoal, eu fui entrando na plataforma pra tentar pedir ajuda pra plataforma. Porque até então, já tava começando a achar que, é... Meu vídeo, meu canal tinha sido hackeado. É... Aí, mandei esse e-mail pra eles, explicando que meu vídeo não tinha... Não contava com conteúdo violento, nem nada. Nem palavrão, nem algo do tipo, tá? Mandei esse e-mail pra eles, pessoal. E... Comecei a pedir adeus, né, pessoal? Primeiramente, adeus. Pra que tudo desse certo, tá? Mandei esse e-mail pra eles. Tô lá na plataforma, tal. É... Aí, falei assim, deixa eu olhar meu e-mail novamente. Isso já ia dar umas 6 horas. Era as 18 horas. Aconteceu umas 17 e 20, 17 e meia. Quando foram as 18 horas da tarde, tá, pessoal? Eu tinha acabado de chegar no serviço, 5 e meia. É... Eu ia soltar o vídeo pra vocês. Aí, quando foi umas 18 horas, Eu entrei no meu e-mail e graças a Deus, é... Eles puderam lá constatar que realmente foi um engano, tá? Foi um erro do sistema. E eles reativaram meu canal. Por isso que vocês estão vendo esse vídeo hoje, pessoal. Se não... Eu não sei nem o que eu faria. É... Pegar meus vídeos e começar tudo de novo do zero. Porque quem tem Deus no coração, é... A gente cai, mas levanta mais forte, tá, pessoal? Então fica a dica pra vocês, hein, pessoal? É... Que tem canal. Cuidado pra não infringir as regras do YouTube. Beleza? Eu tive o canal removido, mas graças a Deus foi apenas um engano. Agradeço a minha plataforma por ter revisto, né, meus vídeos. E... Constatou que foi apenas um engano. Que meus vídeos não tem... É... Esse tipo de violência, nem palavrão, nem algo do tipo. Beleza, pessoal? É... Eu quero mandar um abraço a todos, hein? E agradecer primeiramente a Deus, tá? E agradecer a todos os 5.536 inscritos, se eu não me engano. Aqui do canal, tá? A gente toma rumo aos 6.000 inscritos do canal. E se você não é inscrito ainda mais uma vez, hein? Se inscreve aí no canal. Dá uma força pra gente, hein, tá? É... E é ruim, pessoal. Mais uma coisa que eu esqueci de falar. Porque é o seguinte, pessoal. É... Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? O canal, pessoal. A gente investe no canal. Deixa eu abrir minha porta aqui. Tô dentro do Pérola Negra, tá? Quem sabe, eu tenho um Onix também. E tenho um Fusca, tá? Esse aqui é o Pérola Negra. É... Então, pessoal. É o seguinte. A gente investe no canal, tá? A gente compra aparelhos. Eu não investi em aparelhos muito. Eu gravo com o meu celular. E gravo com a câmera que eu tenho também. É... E os tripé, pessoal. A gente vai sempre investindo, tá? É... Eu gosto de Fusca também. Meu pai sempre teve muitos Fusca. Então, eu resolvi comprar esse Fusquinha aqui pra vocês, pessoal. Quer dizer, pra mim, né? Aqui do canal. Eu comprei esse Fusquinha, tá? Ele é um Fusca 68. É... Eu vou deixar uma playlist também aqui no card aqui em cima. Eu vou deixar umas playlists, tá? É... Vocês acompanham todos os vídeos que eu faço desse Fusca aqui, tá? Eu vim gravar aí mais um vídeo do meu Fusca, tá? E... Acompanha todos os vídeos aí, pessoal. Deixa o like também nos vídeos, tá? E cada like que você deixa, o YouTube recomenda pra mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, pessoal. É... Eu quero agradecer a todos aí. Estamos rumo aos 6 mil inscritos aqui no canal. E se inscreve aí no canal se não for inscrito ainda. Compartilha com todo mundo aí, com os amigos aí. Pra gente tá crescendo cada vez mais. Beleza, pessoal? Bom. Esse é o vídeo de hoje, tá? Eu queria compartilhar com vocês aí o que aconteceu com o meu canal. Meu canal foi excluído. O problema foi resolvido, tá? Foi apenas um engano. Agradeço a plataforma aí por ter revisto o que aconteceu, tá? Então, um abraço a todos aí. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, tá? Fui. Fui. E até o próximo vídeo, tá? E até o próximo vídeo, tá? E até o próximo vídeo, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri